Olá pessoal, são agora oito e meia, o sol está quase a pôr-se, eu já vos mostro o resto da vista, mas está aqui o pessoal todo. Verónica, Marie, André, Caitlyn, Victoria, desculpa. Posso afegar as minhas botas completamente encercadas, abrir e descarem. Caitlyn, apenas usou as minhas botas como uma boa... A chave de chave está todo meltada, a pele está saindo. Isso é o que Miguel fez. Isso não foi eu. Olha, olha, o que é isso? Pense positivo, pelo menos eles são secos. Não são nem secos. Isso é André em uma frase. Pense positivo, pelo menos eles são secos. Você tem que pensar positivo em alguma coisa. E agora vou mostrar-vos... E agora vou mostrar-vos a vista. Isto é a vista ao pôr-do-sol. Se consegue ver muito bem, afinal. Nós viemos dali. Nós viemos dali. Isto é Ana. Aquilo é uma fogueira, o pessoal lá a acampar. Aquele fumo. Isto é a vista. A maré está vazia. Pronto. O tempo não está lá grande coisa. Não se consegue ver muito bem. Mas está um bocado nublado. Umas abertas ali e tal. Mas pronto. Isto foi nós que fomos a acampar. O dia de hoje foi brutal. O André que andou a filmar. Já não me lembro porque é que o filmei. Mas... Estou bem contente com a viagem. Ok. Over and out. Vamos agora... Aquecermos-nos a volta da fogueira. Ver o pôr-do-sol e... A jogar às cartas. É uma coisa do género. Amanhã vamos de volta.